Na nossa aula de hoje, iremos trabalhar o assunto hidrólise salina. Todos os sais, quando dissolvidos na água, liberam seus íons. Chamamos de hidrólise salina ao processo em que os íons provenientes de um sal reagem com a água. Dependendo dos íons presentes, a solução assume diferentes valores de pH. Para falar sobre hidrólise salina, é bom a gente lembrar sobre os compostos iônicos. Na verdade, esses compostos são formados por íons, lembrem, os cátions e os ânions. Então, já que nós sabemos, temos esse conhecimento dos compostos iônicos e que todos eles nas condições ambientais são sólidos, fica mais fácil da gente poder começar a trabalhar o assunto da nossa aula. Vamos então às definições. Nós temos aqui a definição de hidrólise. Nós podemos dizer que é uma reação de decomposição de uma substância pela água. Pode ser uma substância molecular ou uma substância iônica. No nosso caso, nós estamos falando mais precisamente da hidrólise salina, ou seja, a hidrólise dos sais. Então, nós temos a reação dos íons de um sal com a água. Toda reação que envolve um sal, ela vai ter a presença dos cátions e dos ânions. Então, quando se fala em hidrólise salina, eu tenho a presença da água e tenho a produção lá desses íons presentes nos sais. Aí é que vai acontecer, então, o que nós chamamos de hidrólise salina. Vamos ver como acontece essa reação. Podemos informar, então, aqui. Esse C está simbolizando o cátion, que é a parte positiva do composto, do sal, e o A, a parte negativa, que seria o ânion. Eu tenho, então, a entrada da água. A água vai forçar com que quebre, afaste essas ligações dos positivos com os negativos e, consequentemente, também ocorrendo a ruptura da ligação do hidrogênio com o oxigênio, de um dos átomos de hidrogênio com o oxigênio. Na presença desses íons, como nós podemos observar, vai haver, então, uma atração dos íons contrários, dos íons opostos. Ou seja, nós temos aí a formação do HA, que seria um composto molecular, ou seja, você deve estar percebendo a presença aí da característica de um ácido. E, no caso, o cátion, o C+, ele se juntou à hidroxila, que ficou com a carga negativa, que ficou com o elétron, formando, então, aí uma base. Ou seja, nós podemos dizer que na hidrólise salina, nós teremos a presença, então, de um ácido e de uma base sendo formado pela presença desses cátions e ânions derivados dos sais. Por isso nós chamamos, então, de hidrólise salina. Vamos mostrar agora para vocês a dissolução de um sal em água, em água pura. Nós devemos saber que a água pura tem o pH igual a 7. Ou seja, a gente pode observar que o pH, que indica o caráter ácido básico das soluções, se for só água, é claro, é 7. Eu vou estar dissolvendo, então, o cloreto de sódio, que, na verdade, é um sal derivado de um ácido forte, no caso, o ácido clorídrico, e uma base forte também, que é o caso do hidróxido de sódio. Ao colocar esse sal em água, a gente vai observar a hidrólise salina, na verdade, a dissolução desse sal, a separação dos íons, a dissociação iônica, onde nós teremos a presença dos íons Na+, e o Cl-. O pH dessa solução continua igual a 7. É uma solução neutra, de caráter neutro, justamente porque veio de um ácido forte e de uma base forte. Então, a gente pode identificar, através do pH-metro, que o pH não mudou, continua o pH igual a 7, justamente por ser um sal derivado de um ácido forte e uma base forte. Então, na hidrólise salina, de um sal dessa natureza, um sal derivado de um ácido forte e uma base forte, vai resultar em uma solução neutra. E isso pode ser indicado, evidentemente, através do pH-metro, através dessa escala, que nos mostra exatamente se tem a presença de um ácido ou de uma base. Agora vamos ver uma segunda situação de uma dissolução para a hidrólise salina. No caso, o cianeto de sódio, que é derivado de um ácido fraco e uma base forte. Podemos observar aqui a representação deste sal, a água pura, o pH igual a 7. Agora eu vou fazer a dissolução dele na água. Vou fazer a hidrólise salina. Eu observo a separação dos cátions Na⁺ e dos ânions CN⁻. Nesse caso, vai haver alteração do pH. Como é derivado de uma base forte, nós teremos, então, o aumento do pH. Ou seja, vai ser uma solução básica. Então, o valor do pH vai aumentar, como nós podemos observar aí no valor do pH-metro. Então, nessa situação de hidrólise salina, a solução resultante é uma solução básica, já que o pH é maior do que 7. Isso porque veio de um sal derivado de uma base forte. Então, quando eu tiver um sal derivado de uma base forte e derivado de um ácido fraco, o que vai prevalecer? Vai ser exatamente a base. Isso acontece, no caso, exatamente com os metais alcalinos, os elementos do grupo 1 da tabela periódica. Temos agora o terceiro caso, que seria um sal derivado de um ácido forte e uma base fraca, no caso, o cloreto de amônio. Nós podemos observar aqui a representação, novamente, a água pura, o pH igual a 7, né? É neutro. E nós vamos fazer a dissolução, então, deste sal. Ao colocar o cloreto de amônio em água, nós teremos, então, a separação dos íons, dos cátions e dos ânions, e aí vai prevalecer os íons cloreto, que vão se unir ao hidrogênio, formando o ácido clorídrico. E isso vai dar a alteração do pH. O pH vai diminuir, vai ser menor do que 7, como nós podemos comprovar aí através do pH-metro, que indica que a solução é ácida. Então, esse caráter ácido se dá justamente porque veio do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, eu tendo essa situação de um sal derivado de um ácido forte, uma base fraca, o caráter dessa solução será ácido, vai prevalecer o ácido. Então, nós temos a hidrólise salina sendo mostrada justamente em soluções dessa natureza, soluções, no caso, como foi feita a solução ácida. Então, hidrólise salina, como o nome diz, é a reação dos íons de um sal com a água. Lembrando que os sais, todos eles têm o cátion, têm o ânion, são compostos iônicos, são formados por íons, e ele reage com a água tendo a possibilidade de formar uma solução neutra, uma solução ácida, uma solução básica. Vai depender do sal envolvido na reação, o sal dissolvido, na verdade. E aí Legenda Adriana Zanotto